Cê sabe bem que essa fita não é pra qualquer um Cê sabe bem que essa fita não é igual outro porre Que vai e vem tipo a sua amiga que hoje ama um E amanhã te diz que dormiu junto com outro bof O mal e o bem quando deitamos bem se tornam um O Ying Yang nessa cama, quarto 19 Um Big Bang porque tudo aqui dentro explode Quando essa mão grudar na minha a gente vai pra longe Cê sabe bem Aí o grafite começa Vamos que vamos, levanta pela mão pra cima Seguenta no final Joga a mão pro lado, família Vai sair, vai ser o finalista, certo? Vai dar uma revista, tem um bagulho louco Então vamos geral DJ Gofrança Gofrança Você deve gravar esse bicho aí, Bob Pode é ver Se bate, se bate Tá boa Vamos lá Eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se cês amo o hip-hop Tira sua mão de lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver 1, 2, 3, 2, 1. rima mais a frente, isso aqui é meu lírica só que você não consegue pegar desculpa, meu mano, volta pra escutar precisa pensar, e pra me enfrentar você precisa repensar, ou seja, precisa treinar me desculpa, vou ter tempo aqui você não vai passar, então, eu tô vendo que na tua mente truta, hoje você é que vai travar como, se, eu tenho uma mente que não se perde, cê sabe, eu tô na batida cê fala de química, eu sou tipo Heisenberg e a química bandida que transformou minha vida por isso, eu vou fazer a nossa rima que eu tô eficaz precisa a química pra poder fazer a droga mas eu fiz a fórmula mágica da paz e eu tô representando todos os ideais mano, eu lembro de todos os ancestrais sei que agora eu tô fazendo rima no pilote, o microfone tá chicote e eu mato esse capataz, não é você tô falando sobre o sistema, tô falando do emblema, sei que você entende porque também é poeta, então responde com poema ah, ele é Heisenberg no rap, e acha que é o anormal é Heisenberg, eu sou Marmarretto especialista em marcar MC de cristal olha a caguada, meu mano, negocia tá aqui meu tru, tá aqui da tédio já que o assunto é Heisenberg, joga um custal meu e explode teu prédio explode teu prédio tá aqui sem drama, meu mano, esse é seu fim só que eu não sou um cristal, eu sou dialante porque foi da lama que eu vim aí você tá ligado, irmão, que agora eu vou fazer o R.A.P. é melhor fazer minha arte do que vender crack e fazer os menores se perder diamante pra diamante agora eu te mostro um conteúdo alguns um dia vão ser lapidados outros até foram esquecidos brutos só que diamante pra diamante agora eu posso dizer pra esse fusão, como diamante eu posso mostrar o meu brilho quando eu tô sob pressão quando eu tá sob pressão, o que passa nessa televisão lembra do filme diamante de sangue pra vender mais joias é o nosso no chão vamo! por isso meu pão é de Serra Leó você pode ter certeza que eu mato essa peso e mando um salve pra minha patroa Serra Leó aqui já tá como cravado em todo o registro, por isso que a boca se atreme enquanto quem vem de Serra Leó já solta o rugido só que tem uma coisa que eu posso te mostrar que o bagulho é louco querem matar a gente pelo ouro só que o ouro nunca vale o meu couro ouro não vale o meu couro meu couro eu arranço todos inimigos por isso quando eu tô na batalha sem falha eu separo o joio do trigo vários menóquios assinam uma letra antigamente tava assinando o artigo pode falar de leão ou leoa que se for da mana a juba tá comigo uma salva de palmas uma salva de salva uma alma de palmas da batalha tá ligado? esse round foi uma obra de alma é uma coisa assim que a gente vive obrigado primeiro round na casa família eu quero muito barulho pra cima de grafite barulho para... não 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 Bandina! Vamos se mexer! Um india um indiança Com. Os indiança Com. 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 Toma 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 Tom E agora você sabe, meu irmão, que eu vim da provisação do chão bem lustraçante Por isso que agora o meu verso é como uma estrela cadente Cês realiza o sonho dos meus semelhantes E eu sei, mano, que eu tô vendo agora cê melhorar Eu vim falar que você tá com medo no semante Mas você sabe que agora eu vim para te matar Porque você falou sobre leão, serra, leoa E eu mando um salve pra patroa Só que não se esqueça que eu já ouvi cortar a cabeça De MC que não consegue mandar uma rima boa Só que eu não consigo mandar uma rima boa Só que aqui você que tá muscando Decadente fala de estrela cadente É o Capita Halley, vai ganhar de mim daqui a 600 anos Isso que é foda, até porque Sem maldade, meu mal, aqui você sucumbiu Como se fosse o Capita Halley, passou muito tempo atrás Só que ninguém te viu Só que além de constelação Eu posso te mostrar a situação na linha É constelação até porque Todo quebrado é uma estrela que pode sempre brilhar sozinha Porque na última rima eu posso te mostrar Que o bagulho é louco Por mais que é melhor, brilha junto com os irmãos A gente nunca pode ficar dependente dos outros Eu sou o Capita Halley, sou o Capita Halley Por isso que agora eu vou matar esse MC Eu posso passar de 60 em 60 anos Mas o mundo inteiro sempre para pra me assistir É por isso que não importa Agora sabe que essa é a sequência Eu vou te bater sem pedir licença Não importa o tempo que passa É que eu sempre marco minha presença Para pra te assistir Só que de novo, mano Você foi um boçal no meio do seu trajeto Bateu o satélite, quem te viu? Até porque a Terra ficou sem sinal Para a minha roupa, meu mano É por isso que agora Meu mano aqui falifica É foda esse tipo de rima Que hoje em dia nem a NASA identifica A NASA identifica Por isso que eu rimo nesse BPM Você vai perder, meu mano Então rima a gente trafica Eu te mato ainda Deixa um salve pro WM Porque agora você sabe Você treme Na sua vida eu vou ser o vento final Falou de satélite Nossa, o satélite é a lua Só que no microfone Eu sou o verso natural Nós escutaram bem o que ele falou Pra ver como a rima flui A rima você trafica Na abaixada a rima a gente distribui Porque ela não tem que ser vendida Tem que ser passada, meu mano E esse é o momento Tem que ser passada igualzinha a palavra Que até a palavra também é alimento Você não entendeu o que eu tô fazendo? Eu tô tentando resolver nosso problema Tô falando que a gente trafica rima O que eles falam? Que eu sou traficante Eu tô usando isso contra o sistema E agora você tá ligado Que a gente não tá correndo A gente tá ficando aqui Porque a gente correu Se admite que era culpado Então eu tô fazendo a rima Após o frio O sistema é cheio de caras e bocas E acha que todo favelado É boçal Vai na mente Eu falo que eu tenho Cara de trap E que eu te tremo As pernas quando vem Minha cara de mal Mas ser mal não é só a cara Até porque eu gosto Que a favela tem sua longitude Ser mal não é só a postura ou a cara Ser mal também não tem que ser Nas atitudes Eles não esperaram a palestra não Tá ligado caralho Representaram na vibe porra Bala pra vocês Bala pra vocês Bala pra vocês Tá ligado isso Aquele cantinho aqui ó Aí ó Vai Arrumar um mais geral Aí Quem começa o seu round Grafite versus meu terceiro round Grafite começou Vamos lá De novo Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se vocês amo hip hop Sabe que vamos vencer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer É foda as vezes a situação Onde você tenta Passa a visão Só que foda que muita gente Hoje em dia Olha pra cara e o ditado fala Quem olha a cara não vê coração É tipo Esses caras que vivem de julgamento Por quem tem nossa governo Nossa nação É tipo aqueles caras do Brasil Que olha a nossa cara Mas não olha a nossa intenção Por isso quando eu batalho É olho no olho Mano Não é pra casa trauma Sempre é pra curar Por isso que eu tô rimando Tipo sal Quem tem cara não vê o coração Quem vê o coração não vê a alma Então a gente pode mudar Esse ditado Porque cê sabe que eu sou contra a previdência Cê pode enxergar que a gente é pragança Nunca vai enxergar a realidade da essência Eu não posso ser contra a previdência Até porque em vários bagulhos Os caras já falharam Eu posso ser contra a previdência Que dá a garantia dos que trabalharam Muito na vida pra ter o dinheiro É foda meu mano Que aqui eu percebo Cê é contra a previdência Olha como é contra a previdência Alguém que manda o dinheiro De alguém que tá precisando de sossego Alguém tá precisando de sossego Cê mandou a rima boa Mas de maneira sarcástica Não, sou contra a previdência Nem a favor da violência Mas eu tô tomando providência Com eras drásticas E pra você ver como é que eu tô fazendo rima Como se eu fosse R10 Eu tô fazendo mágica Às vezes ele nem grita Porque a rima foi impactante Mas porque a rima foi bem plástica Foi bem plástica É por isso que é discadável E ela quebra fácil Tá vendo meu mano Que até na sua sentença Cê pensa muito mais Ainda dá um papo de camasso Você tem que ser Não contra a previdência Mas contra a presidência Que quando a gente deposita O voto é a confiança E você responde só com um porra Chave violência Só que chave violência A gente rima sair Se colocando o peito no topo E se um dia eu entro Eu vou tomar de assalto e é da ONU quando o outro Porque eu sempre to fazendo porque eu sou autodidato O poeta que escreve com a caneta Eles dizem que o que mata mais é o fuzil Aqui tá de gravata, mata só com uma caneta Mata só com uma caneta, isso é foda meu mano Que aqui eu vou chegando, meu lápis Tá suave, o de gravata mata com a caneta Eu fazendo poeia, eu mato através do lápis É por isso que agora eu mostro meu mano Que eu penso veloz ou como é batalha de rima Ou batalha da rima, pode matar ele só com o tom da voz Você quer matar com lápis? Mas é grafite Você sabe que na rima Deus é o meu amparo Então eu vou colocar no marte, rupestre Escrever com grafite, fora Bolsonaro Ei, fora o bota sabe como é Eu to fazendo a rima, você tá em baixo do meu pé Faça o Barcelona, mas hoje você veja a lona Mas não sabe por real, mas eu to fazendo os posicionais Palma de Barcelona Palma de Barcelona Mais palmas família, mais palmas A energia de vocês Faça uma família, nós te damos de verdade Ei Bolsonaro Vai tomar no cu Ei Bolsonaro, vai tomar no cu Vai dar lugar Vamos lá, vamos lá Terceiro round família, porque começou Barolho para cima, mas de grafite Barolho para não Nel Na grande final Uma salva de palmas para o grafite Que pisou aqui pela primeira vez E aí 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 Quando essa mão gruda na minha E aí